Aqui é o jeito certo de nós arrancarmos Vocês já viram, eu já arranquei vários pares aqui Como esse aqui eu não vou utilizar, eu não preciso me preocupar com a sequência nem nada Quando eu for trocar para o outro, eu vou colocar a par a par, para não perder a sequência aqui Para que eu não danifique esse conector que eu vou ter que usar ele na outra Então com um estiletezinho eu coloco aqui, levanto a travinha e eu puxo Está vendo? E aqui você vai arrancando um a um É um negocinho trabalhoso, mas eu levanto a travinha sem quebrar Aqui saiu um Tem que ser um a um A gente vai fazendo um a um Ele sai perfeito É como eu costumo falar com o pessoal, mão de moça Para não danificar o soquete Porque esse soquete que a gente vai utilizar Então eu não posso me dar o luxo de quebrá-lo Levanto e puxo Levanto e puxo Ele vai em mão Levanto e puxo Se vocês observarem Esse cabo que eu estou utilizando O positivo também é Ao contrário O positivo do lado direito Mesmo positivo do Então aqui eu tenho O conector Está inteiro Aqui estão as travinhas Todas estão inteirinhas Agora nós vamos colocar Naquele conector Esse aqui É o cabo que eu vou trocar Aqui o da LG Eu vou começar a deslocar Os parzinhos Como eu sei Que ele vai começar mais para cá Esse aqui da LG ele começa no pino Se eu for contar daqui para cá Uns 5, 6 Então vamos colocar aqui O marrom vai primeiro Veja O que eu arranquei aqui Essa pontinha aqui Ela é igual Coloquei no 6 Que é o menos E o vermelho Vai no outro Esse é o primeiro par Certo Esse aqui como eu não vou precisar mais Eu danifiquei ele Esse fio marrom aqui é o terra E eu vou colocar aqui Que é sempre assim Um par Vem um terra Aqui eu comecei do 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É o primeiro par Agora eu vou para o segundo par Vou arrancar ele aqui Eu estou quebrando Esse velho Que eu não vou usar ele mais Deixa eu ver Vermelho Vem aqui E o marrom Na sua sequência Como vocês estão vendo O O O conectorzinho Eu tiro ele Desse conector diferente E ele encaixa certinho ali Porque vocês podem ver Eu estou danificando Esse conector verde Porque eu não vou usar mais Aquele que eu ia utilizar Eu já tive aquele cuidado Para não Danificar Eu estou passando Você vê que eu não Mexi ainda com o positivo Eu estou fazendo primeiro A parte de sinal Porque o que sobrar É o positivo Vamos ver aqui Depois Vamos arrancar mais outro par Mais um terra Encaixar Ele encaixa certinho Não precisa Não precisa Dó de cabeça Não bicho Mais um Mais um fio Que é neutro Agora o último par Aqui eu já coloquei meus pares Se eu pegar Se eu pegar a plaquinha Teconda LG E eu coloco aqui Eu posso fazer Se eu quiser tirar dúvida Eu posso fazer Uma Retinha Vou usar aqui o estilete Cada resistor Desse daqui São dois pares R1 R2 R3 R4 R5 Aqui sai Dois filetinhos Aqui que onde vem O meu par Então se eu fizer assim Eu vou ver que Eu tenho ele Diretamente voltado Para o pino do par Está vendo Então eu sei Que o par está certo Então aqui vai Da imagem Agora o que falta Eu modificar aqui É o meu positivo Que aí eu vou começar Lógico Que esse aqui A diferença do positivo A diferença do meu positivo Daqui Para cá É que O positivo sim Eu vou fazer inversão Mas o O sinal não Eu só desloquei O primeiro que era aqui Ele veio para cá E eu só fiz Correr de lado O positivo sim Porque o positivo Sempre começa nessa ponta aqui E como ele está na ponta aqui Eu vou começar Esse primeiro vem aqui O segundo vem para cá E começando Né Vai ficar na sequência invertida Que é o que nós vamos fazer agora Começar aqui Vou danificar aqui Porque eu não vou mais usar Esse preto aqui Ok Desconectou Já é Então Não vou usar ele mais Vou pegar os O primeiro Primeiro com o segundo Eles vai Por que que eu não posso inverter A sequência Desse 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 Positivo Primeiro que são todos São iguais Né E E assim O Como são todos iguais O positivo Ele começa Os três Né Eles são os três primeiros É positivo Certo Depois Vem o negativo Então se eu tirar Da sequência Eu posso botar Um negativo No lugar De um positivo E na hora Que eu ligar Ok Mas tem como Ok Minha placa de vídeo Né Ok Aqui eu já li Esse aqui Vou deixar ele lá Não preciso usar Todos os vermelhos Ou todos os positivos Nem todos os negativos Ok Antes de eu ligar Eu vou ver se está em curto Se não estiver em curto Então foi beleza Nossa mudança Pronto Esses aqui Por enquanto Eu vou deixar sem Tá Então ele ficou assim Meu positivo Meu negativo Desloquei O sinal Né O cinco Pares de sinal Que é o RX1 Mais e menos RX RX0 Negativo e positivo RX1 Negativo e positivo RX2 Negativo e positivo O RX3 No RX3 É o Data Clock E aqui É o RX3 Ok Agora nós vamos É Pegar Vamos colocar Na TV E vamos ver Se vai funcionar Então O que nós vimos aqui Já o display Né Colocado aqui Até com o LG Eu já fiz o cabeamento Aqui ó Né Já vai ficar Pra encaixar Direto aqui No No display LG Ok Então Tá conectado Certinho A pinagem Está certa A alimentação Está certa Esse daqui Que tá sobrando aqui Provavelmente Eu não vou usar Se eu não uso Não faz questão Né Não vai fazer falta E agora A gente vai Virar Vamos ver O que funcionou Outra coisa Que a gente tem que ver Seria a parte Do EVDS Quando você coloca Uma TV Uma tela Diferente Da tela Da Panasonic O que vai ter Diferente nela É a pinagem Que vai entrar Na placa Impensora Que a placa Da LG Ela tem Uma pinagem Diferente Que no pino 11 Está com status Ou erro Né E algum outro Nome e 4 dias que vem E no pino 14 Ele é O O BL1 No caso da LG Na Panasonic Que é o inverso Então quando você liga A tela aqui Ela vai ficar desligando Então é só você inverter Os fios aqui Esses fios que vem aqui Que é o da inverter Inverter o 14 Com o 11 E aí você resolve O problema Não é defeito Tá É que A pinagem é diferente Você está jogando Uma tensão De erro Onde não devia Então a placa do mico Ela identifica o erro E desliga Se você inverte Aí você Coloca o sinal No seu lugar certo E aí ela vai voltar A funcionar normal Agora nós vamos Ver a frente dela Como é que vai ficar A imagem Ok Então Essa daqui Que é a Panasonic Que é o modelo T670LB Nós não vamos Montar ela No seu gabinete Aqui é só Demonstrar A atualização A mudança Que a gente fez Como Essa TV Que ela tem O suporte dela Onde fica As placas Diferente Da Da busta Que o suporte Fim é no próprio Backlight E outras TVs Que as placas São coladas No próprio Backlight Da tela Então essa aí A gente tem que Trocar só A película Só o display Nessa daqui Como ela vai inteira Nós trocamos Nós vamos fazer Só a demonstração De que vai funcionar Nós trocamos Aqui Eu deixei aqui Penduradinho O conector Para ver que Era um conector Preto Da Samsung A gente colocou Um conector Branquinho Diferente A pinagem Nós aproveitamos Os conectorzinhos Aqui Que é igual Lá Para não ter Que fazer Emenda Nenhuma A única diferença Aqui É que Nós usamos Uma fonte externa Para alimentar A T-Con Nós estamos usando Aqui um 2.78.12 Que eu coloquei Em paralelo Para fornecer 2 Ampere E Para alimentar A T-Con Porque essa Limitação Dessa plaga Aqui Que ela envia Para cá É 5V E a nossa T-Con É 12V E essa daqui Não é uma tela Da WXN Essa daqui Nós Decidimos colocar Para vocês Verem Uma tela DXN Com a tela De LED Da LG Também Então Na booster Nós colocamos Que era de LED Nós colocamos Uma D-LCD Nessa daqui Que é uma planação Antiga Que não tem DTV Que é o Professor digital Nós colocamos Uma D-Led Para vocês verem Que é possível Fazer essa troquinha Esse joguinho Colocar D-LED Na LCD Ou LCD Na D-LED Não tem problema Nenhum Já que nós Vamos obedecer Essa finagem Aqui Ok Então nós Temos aqui Está tudo conectado O cabo Da LVD Está conectado Na minha T-Con É Aqui Nessa configuração Aqui Eu não preciso Inverter Nada Porque é a mesma Opinagem Da placa Inverta Da tela original Que vai ter 315 Da LV02 E agora Nós só vamos Inverter Para vocês Verem Como é que Ficou a imagem Outra coisa Que deu Um probleminha Aqui É que Ao fazer a mudança Aqui Nós temos Dois fios Aqui Um vermelho E um marrom Um marrom É o neutro E o vermelho É o positivo Do sinal Se puder Dar um foco Aqui Nós estamos Vendo São seis pares Aqui tem os pares Dá para separar Eles vêm enroladinho Um no outro Já para identificar Que são os pares De sinais Então eu tenho O marrom Que é o neutro E o vermelho Que é o positivo Do sinal digital Que está entrando aqui Simplesmente Por falta de atenção Eu deixei o interço Ok Fiquei sem sinal Então quando vocês forem Fazer o deslocamento Dessa parte aqui Ou para a direita Ou para a esquerda Você tem que observar A posição que está A cada fio Para não inverter Se você inverter Você vai ter problema De imagem Agora nós vamos inverter Ela e vamos ver O funcionamento Da nossa tela Não vou montar Essa tela na TV Porque a TV Que está com a tela Quebrada Eu não vou montar ela Tá? Esse aqui é só Para efeito de experiência De teste Para vocês verem Que realmente funciona Eu não vou montar ela